E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rimas Flow HD, voltamos né? Todo dia vídeo novo aqui no canal Rimas Flow, bora lá reagir às batalhas Eu já tô fazendo hora demais né? Bora lá! E aí pessoal, bora lá na improvisação, beijão urbana não é calibrão, eu vou matar o chorão Tá ligado, meu parceiro eu desenvolvo, daquele jeito parta o apolo eu desigosto Sabe por quê? Cê tomou do cú pro, daquele jeito mano hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto, tá ligado meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação, e agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim, tudo que se acostuma, porque cê rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa, cê sabe muito bem, mano cê não entrosa Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, tô expirando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho, cê sabe que quando eu vim o mano é totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer, cê só tá puto porque a Levis, pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar, sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no pang, conheço o céu azul, e você deixou numa poça de sangue Aê, sabe que sua casa cai, é isso mesmo, cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Nem com essa feita você consegue ser real, se tiver rima, me cite, nunca hesite Se você é real, hoje eu venho jogar pick, Manchester City O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas, vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem, que hoje em você eu vou passar na valha São dois eixos de suporte, seu rimando é maravilhoso, esses pancos no ano a rosa até na norte Mas cê vem comigo mano, só porque eu tô preto nasci com azar, eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora, eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe pecho de diarista, vem com essa peita, eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinicius Junior calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso, eu concordo com você, só que sua boca se cala Porque você deu pala, até porque esse Vinicius Junior, só no Tik Tok que baila Aê, pode parar, cê sabe muito bem, meu mano não vai avante Quando você rima no elegante, percebe que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o Kunt Não, quem é que é que é o Kunt, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz dois inteligentes Se eu te pão que não diria que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa, o otário não é diferente Você gostou da minha guima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a guima do Black fala, eu não gostei, asmei Várias rimas decoradas, por isso que você não avança O seu flow me cansa, você ganhou na minha casa E se eu colei aqui, foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato, vai perder pra ouvir um bocado Tem potência demais pra um MC novato É, MC novato, fica isso, eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa, meu flow te cansa Já que o manco que você faz, sei que não sou tão, toma água Você veio buscar vingança, mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca vingança, o verso não é bondança É um prato frio, mas com apetite quente Eu tomo água e você toma surra Porque você é um otário, nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta, volta pro versário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço, você nunca que faria Então cê vem comigo que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço, meu garço, quem sano Cê não escuta o Ceder, eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver, me aguimar, ser uma câncer infantil Se essa vida também é? Tá ligado, maluco? Você falou até de banco de réu Você nem sabe nada que você tá falando Comédia, cê tá de chapéu Cê tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rounder do momento Que minha progenitora me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito Já sempre foi Estereotipado Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Cê tá ligado? Cê é o menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip-hop Do papo reto pra mim você é lock Por isso que o Nacigo falou Que mano, esses caras não consome Gente é botar moleque pra fazer papel de homem Ih, eu já trampo Porque eu não adianto Meu irmão do outro Cê vai perder Mano, você falou só do drop Mas o ódio não pode crescer Cê falou que eu sou Pi-pi-piada Eu não sou esse aí Eu sou o Nê Nê Vá, né Fica, você não sou o meu caralho Eu adianto, meu irmão do outro Eu pego meu irmão do outro Eu luto de chapéu Irmão, eu sou incrível Meu black tá com alto Pra comparar com o meu nível Esse garoto não tem que nem mano Que eu pego esse vídeo Não adianta nem mano Que eu sou seu limite Eu já faço verso sem sossego Finalizei no nevada Mas eles não veem o acerto Só veem meu erro Agora mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Wars fácil de mim improvisada Cê tem um sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra Tá, cê tem que nessa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei tua cara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui minha rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem que copiou Copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Mas você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar O cara que tá comendo Na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo Na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta Da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe o Magoque no show Rima Eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber De onde vem Se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero É que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero É não falar de passada Apenas trocação de rima Para de balela Esse é o Açoite Pra mim você é um adversário Como qualquer um Que eu matei essa noite Então Melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende Meu mano Que você só vive De falsa glória Você vive só De falsa história Não entende Por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser Eu dou a folhinha Pra você Presta atenção Que esse verso eu chapisco Você acha que eu preciso Da sua ajuda Minha folhinha Eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério mano Sem ladainha Mano você não entende Por isso agora Eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não movo minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais Hoje eu vou te enforcar com elas Aê Você sabe que eu vou avante Acorda guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia Eu só sei que o beat parou E eu sei que nada sei Você tá me enforcando Com minhas cordas vocais Eu vou adiante Só lá pra eu morrer Comigo mesmo E nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Aê E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele tem silêncio Pra conseguir me ouvir Aê Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua adicção é uma bosta Aê Tá ligado meu mano Que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat É fã do cante Sabe por que você não conhece? Me apresento Meu nome é Levinsky Eu olho pra toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabelo suplê A diferença mano entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe, mamãe fé Apontar o tempo Eu sou uma pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antireflexo Mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Se não entender, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro Então não fala Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia E grito pra você Gostou da atenção Criancinha mimada? Engraçado que a banda da humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama-se rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita De que nada se arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência Que não ganha de nenhuma Uê! Deu de campeão, mas tudo bem Sabe que agora não mando Pode ter certeza de diferença de nível E o I, você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito o quanto eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Oh, oh, oh Oh, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oh, 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 oh Oh, 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 oh Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou puceca pra caralho Oh, 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 oh E mais um 3, 3, 2, 1 Se eu tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto Chega aqui e te mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri E o dopre Comendo um miojo Na minha cobertura O cego importa Sabe por que Você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali Porque ainda tô valendo O prareto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo Rato na matata Já valia Eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O Barreto faz a rima E o Bawebe reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido Pra beber na minha laje JP vs Barreto Ana Rosa Bora Vai deixando o like Se inscrever Mas a minha laje Vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Vitoso mas gostoso É Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara Do fundo do poço É Samara Você tá ligado que você é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar de fundo Tem a Samara Da história do poço Tem a Samara Deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara De cima do prédio Em que momento Que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei Uma pena somente É fato mano Renanzin já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Nem à toa que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiro Terceiro assistindo A derrota do meu parceiro Aí Você tá entendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim De round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Trilha sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa Sabe muito bem que eu cante mira Engatilha Eu não quero transformar Essa batalha num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano que eu já leio o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu pato no meu filho mais velho É Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo é apanhar pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta que você já apanha Pode ter certeza truta que você só dá falha Será que eu sou o catra das batalhas Acho que não Acho que sim Sabe que o cantinho já elaborou Apolo acho que você perdeu O papai chegou Ok, ok Vamos pra cima certo Daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo o papai chegou Já que é funk mano Apolo atenção até prestou É funk ou chameu da leste Sabe porque te ignora O papai chegou E acabou de sair fora Caralho Você tá ligado que eu tô no caminho Rimo pesado Você já sabe que eu tô no sapatinho Você tá ligado mano Que nesse momento agora Você sabe que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que ir na rocha Eu sou a pedra Mano que é difícil de quebrar Daquele jeitão Mano com uma rima mais risada Tá ligado Tia lá é sempre bem Sempre estada Você matou a Levis Mas meu mano A batalha de vocês dois Vamos palhaçada Só mandou a peder a tia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso mano mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor eu tenho cinco Rima ou cante de fuzila Tá ligado mano Eu venho tipo um godzilla É por isso mano Que o cante nunca vacila Nigga eu sempre em cima Por isso mano Que a noite tá quente Eles viram o clima fercher Se finge de trio Que porrada o cante te cumpriu Hoje passa e descobriu Meu mano quem vai exproncar você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabia que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo esconde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Você veio falar truta Que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando Um rap de no grau Você falou até de meu Mas em tela de abelha Aquila abelha é rico menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano Engatina e bang Bang, bang, bang Tipo Real Madrid Do elenco do merengue Você nunca ouviu um hutang Tá ligado meu parceiro Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando troço até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque seu neurônio Hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí já era Meu turco você falou Do ministro da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata porque Eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com o papo que é dordo Mano não importa Você sabe muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país Que bate a renda E em si Que baixa o nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem Pra fazer que minha turma Volta só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais Abaixa a bola Ei A surra só tá começando Sabe truta Que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você mano No terceiro round Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho Cai um cisco O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia Pra rimar por você Então mano Já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse que é o caminho É o mesmo histórico Esse é arroba Do tipo do tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu só serve pra engerar seu fã Se na MC Você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto tigrinho E aqui é uma seta Eu sou a tigreza VIP E aqui é essa parada Porque eu Porque você é gay Eu sou a vida da manada Você não entendeu? Ele fala o cabrinho do caminhão Ninguém vai dar de mentira Que ele gosta de ingravã Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só bugger Que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem Batida madeira Mas você não pode encante Ah Você acha que eu gosto de enganação? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia vencer a ganhar batalha? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu pode crer Porque só um de nois dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? É por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga contrário Basta o papagário E ser papagaiada Eu não entendo como é que eu faço por isso que hoje você vira de fundo Eu moro na favela, não tem padaria, mas tá cheio de presunto É só você descer madeira, é só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada, conhecer o bacon Até porque eles falam de bacon, tudo bem hoje mano eu vou te matar Falo muito que eu não sou do underground, mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá É o momento que eles me chamam, que eles me aclamam, te aclamam, te aplaudem É o momento que eles pesquisam, eles se derramam Batou do MC que já veio até do underground Só que ainda faz isso como eu faço, mas não reclama como reclamam É por isso que eu tô aqui, eu já falei que isso é tipo Jesus Também meu mano por fazer por mim e também por carregar sua cruz Como eu disse meu mano, quando eu rimava eu nunca falava de amor Eu não sabia fazer um ataque, mandar uma resposta, nem mandava flow Então, de uma certa forma, você é Jesus para esse moleque que é o Mauro Henrique Não ensinou a andar sobre as águas, mas vinha flutuando o beat Eu sou o Maiá da Norte, posso ser da Leste, dos quatro cantos da cidade Porque eu faço essa porra por mim, eu faço isso por minha família, por minha verdade Eu quero colocar comida na minha geladeira, enquanto uns caras aqui estão pra falar merda Mas a vida mesmo é sempre assim, uns carrega cruz, outros joga pedra Se você tá achando que você é o melhor de algum lugar na minha frente, meu truta, você tá cego Você pode ter um talento muito grande, mas pelo que eu tô vendo não é maior do que seu ego Você quer falar que eu tô com Judas, eu daria o que eu vou fazer com você, judiação Logo você que seu melhor amigo é o Krauk, enquanto eu tô andando com o Jandinho Fundação Nossa, olha o papo do cara, falou que o amigo dele é Jandinho Fundação Você tá muita cota sem rimar, e mesmo assim você só quer ganhar distorcendo e com apelação E daí que meu amigo é Krauk e que seu amigo é o Jandinho Fundação O Jesus era amigão do Judas, mesmo assim ele não deixou de salvar toda a nação Mas ele salvou mais do que isso, ele salvou todo o planeta Tio Abase parou sem rimar, que ela não quer te ouvir, sabe que tudo que você faz é de caneta Você tá falando que eu tô apelando, meu truta, eu faço o que você faz, não Então se você não tá conseguindo ganhar e tá falando de Deus, vai pra sua casa pra fazer uma oração Eu vou pra minha casa fazer uma oração, eu vou jogar o joelho no chão Eu vou agradecer a Deus e pedir perdão, pelo esses caras que só apelam na cronização Barça, você quer falar das amizades, só que nessa fita truta cê toma roubo Você quer falar de amizade, Jesus andava com sujo e prostituta, ele perdoava todos Perdoava todos, não, já disse que ele perdoava apenas aquele que se arrepende Mano, tá ligado que na minha frente truta, agora com certeza cê se rende Você tá falando que vai pôr o seu joelho no chão Mano, tá ligado pra mim, você é um vacilão Pergunta pra Deus por que você não leva folhinha Quem sabe semana que vem ela tá na sua mão Ela tá na minha mão, demorou, ela tava na minha mão E isso faz uns meses, eu faço todo dia a minha oração Por isso que essa folhinha eu já ganhei 18 vezes Só que é sua rita, por isso que agora eu vou te matar Ele não sabe o que fala, ele não sabe o que rima, ele só sabe julgar Mas se fosse no meu tempo, você e todos os seus amigos eram fregueses Mano, com certeza essa folhinha eu ganhava numa 18 edição Que cê deve ter demorado uns 18 meses Mas, vou te falar uma caminhada, meu truta Você não me dá nenhum calo na mão Se você é o melhor daqui, prazer, eu sou o melhor de São Paulo Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz, ninguém te perguntou Só que realmente sua vida é puro, please Esse quiz de lente, o David te matou Já pedi seu time, já tava até feliz E aí você veio e me desafiou Me desafiar e vou dar uma fita pro juiz Porque significa que o jogo acabou Tá afobado, não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque, irmão, cê tá metendo louco Olha bem pro resultado, começando a virar o jogo Então cuidado, irmão Eu penso avante Me desculpa, filho do cante Tá sendo arrogante Até porque, irmão, essa é a habilidade O seu hábito, ela determina a minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo não acabou, não Isso é tipo conta do mundo, cuzão Mbappé ficando feliz até o mestre acabar com a porrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pelo estar no Mbappé, tá sendo você Até porque, irmão, eu sou vestido no grafite Porque você tá com muito M fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé, pode ir lá Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada, né? É difícil de pegar Porque essa é a criança mimada Até porque é o hip hop E vai bappé Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor tá fazendo improvisada Eu não sou criança mimada Eu invito Eu quero proféu Não precisa me dar Eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista? Aqui puxando o jogo? Até porque, irmão, é a sua cultura Igual que você fez Que você foi Deu uma organização Por causa de um erro de prefeitura Como putão Eu também faço R&P Eles vão me enxergar Mas às vezes não vão me ver Por isso Que agora Você me escutou Eu não sou pequeno em yoga Eu sou maior do que você pensa que eu sou Você tá de brincadeira Eu sou Saturno Você é putão Pensei que você era uma poeira Ela fala de putão Vai perder nesse frio Putão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Eu não sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E essa é a regressa Levantou a poeira Terripeche fez sucesso Terripeche fez sucesso Terripeche fez sucesso O 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 Tô sem fênis, pra mim você é mole, pra mim não tem problema, eu curto tenendo fé Chamei o Salvador e ele se opõe, Salvador é missioga, cê perde pra qualquer um dos dois Lembra que meu parceiro tá no burrito, eu resisto, que você acha que eu tô pra comparar com a força de Cristo Ei parceiro, cê tá tampando, você não é uma entidade, você é só um mero humano Eu sou um mero humano, isso não é ruim, me faz da semelhança, Cristo é irmãozinho a mim Eu sou igual a ele, e agora cê caiu, Salvador, cê perdeu, pede ajuda pro Senhor Aonde existe os peixe abissal, então hoje eu vou levar o cano dos dois, de volta ao manguezal O seu QKR era o monstro que ele não é da capital, então hoje vocês conhecem o sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral, me fala qual que é, eu acho que é a gula do pistão, ok Por isso que quando eu pego o microfone, eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que cê tá apanhando, não tá entendendo o que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada, deve ser por isso que o nível é tão baixo Pekong, então você tá ligado mano, é por isso que eu sou insano, essa aqui é a sessão O que você tá chamando de gula sem pão na mesa, eu chamo de exposição O que eu chamo lá em casa, de mesa farta, eu chamo de superação Dependendo do seu peixe abissão, cê vai virar o moço Bem-vindo o FB capital, hoje o prestador bota peixe no bolso Bota peixe no bolso, mas você não foi inteligente Tem peixes no meu bolso, e tem piangas na minha frente Eu sei que isso daqui era um bate e volta, não preciso explicar pra ninguém Porque hoje eu te mato tanto, que tu só volta semana que vem Uai, você bateu toda semana, não tô entendendo porque não é inteligente Mas só tem piranhas aqui em cima desse palco, tem um tuto e um traíra que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora eu vou te bater, nessa rima você vai ter que engolir É o velho ditado, quem nasceu pra ser manucu, nunca vai rimar igual o manucuri Mas, agora eu tô te falando a moral, o manucu veio antes do manucuri E antes do manucu só veio o manucrau, ei, então tá ligado, esse é o papo É por isso que a vida é louca, você me respeita que eu tenho caminhada Se você não conhece, carro a boca fecha a boca Mas, sua rima é uma piada, você rimando é uma preservada Quem falar que você tá rimando com a piranha, o mic na minha mão vira um peixe espada E agora eu te mato, fiquei autônomo com o fone Sem o zinho da baixada, você não arruma nada, você só rima com o tubarão no fone Então rapaziadinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD É isso, rapaziadinha, tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau! Tchau!